Boa noite. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis. Determino ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Fernando Vieira. Fernando Vieira, presente. Fernando Sirkia. Sirkia, presente. Gerson Alves, presente. Jonas Campos. Jonas Campos, presente. José Carlos Silva. Carlinhos, presente. Luiz Antônio Ramão. Ramão, presente. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Pedralada, presente. Rogério Nascimento. Presente. Vinícius Simil. Presente. Viviane Delmas. Presente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis iniciam seus trabalhos. Determino ao nobre vereador Rogério Nascimento a leitura do trecho bíblico e a oração do Pai Nosso, aqueles que puderem ficar em pé, por gentileza. Boa noite a todos. O Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo de que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Salmos 23, versículos de 1 ao 3. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, vereador Rogério Nascimento. Em votação, a ata número 43 da 34ª Sessão Ordinária, realizada no dia 3 de outubro de 2022. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovada a ata número 43 da 34ª Sessão Ordinária, realizada no dia 3 de outubro de 2022, por unanimidade. Eu determino ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, a leitura da matéria do expediente. Os requerimentos, moções e indicações estão disponíveis no site da Câmara, para a ciência dos vereadores e da população. Leitura do expediente da 35ª Sessão Ordinária, em 10 de outubro de 2022. Projeto de Lei nº 218, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, para os fins que especifica, no valor de R$ 912.332,67, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Educação. Decreto nº 8.870, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, para os fins que especifica, no valor de R$ 578.116,68. Decreto nº 8.873, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, para os fins que especifica, no valor de R$ 93.100,00. Decreto nº 8.885, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, para os fins que especifica, no valor de R$ 440.654,91. Decreto nº 8.890, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, para os fins que especifica, no valor de R$ 63.244,22. Decreto nº 8.891, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, para os fins que especifica, no valor de R$ 2.000.000,00. Decreto nº 8.892, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, para os fins que especifica, no valor de R$ 364.800,00. Decreto nº 8.893, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, para os fins que especifica, no valor de R$ 1.200.000,00. Decreto nº 8.894, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, para os fins que especifica, no valor de R$ 681.338,00. Decreto nº 8.895, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, para os fins que especifica, no valor de R$ 3.357.000,00. Decreto nº 8.896, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, para os fins que especifica, no valor de R$ 822.441,97. Projeto de lei nº 217, barra 2022, do Vereador Dionísio de Gênova. Dispõe sobre a autorização para transporte de animais domésticos, em coletivo público, na cidade de Assis. Projeto de decreto legislativo nº 22, barra 2022, do Vereador Nivaldo dos Santos. Outorga o título honorífico de cidadão assisense ao Sr. Alex Caligares Monteiro. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 003268, 98920, dígito 9. Encaminha para ser referente às contas da Prefeitura Municipal de Assis, relativas ao exercício de 2020. Oficio nº RB 290, barra 2022, Sabesp. Em atendimento à Lei Cumprimentar nº 101, barra 00, responsabilidade fiscal. Apresentamos à Prefeitura Municipal informações para montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2º, 48º e 60º da Lei nº 4.320 e os artigos 4º, 5º e 48º da Lei nº 101, barra 00. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, em 10 de outubro de 2022. Consulto os senhores vereadores e a senhora vereadora se existem requerimentos, moções e indicações apresentadas em regime de urgência. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador Fabinho. Gostaria apenas de registrar a minha presença. Presença registrada. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador Alexandre. Também registrar a minha presença, por gentileza. Presença registrada. Respondendo a indegação de V. Exª, existe requerimento de regime de urgência. Obrigado, Sr. Presidente. Eu que agradeço, Sr. Vereador Fernando Vieira. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada, à leitura dos mesmos. Indicações e moções apresentadas em regime de urgência na 35ª Sessão Ordinária, em 10 de outubro de 2022. Indicação número 399, barra 2022, do vereador Gerson Alves. Solicita a execução do serviço de operação Tapa Buracos, na rua Inesto Nobre, no Jardim Monte Carmo. Indicação número 400, barra 2022, do vereador Luiz Antônio Ramão. Solicita do Poder Executivo a possibilidade de execução do serviço de pavimentação asfáltica em trecho de terra que liga a Avenida Rua Barbosa, ao lado do Residencial Provence, e a Avenida Walter Fontana, à Unimed. Indicação número 401, barra 2022, do vereador Fernando Sirkia. Solicita do Poder Executivo a possibilidade de avaliação ou vistoria no teto das dependências da Escola Municipal José Santilli Sobrinho. Indicação número 402, barra 2022, do vereador Jonas Campos. Solicita do Poder Executivo a possibilidade de que sejam tomadas as devidas providências com relação ao buraco aberto na rua São Paulo, em frente ao número 148. Indicação número 403, barra 2022, do vereador Luiz Antônio Ramão. Solicita do Poder Executivo a possibilidade de execução do serviço de limpeza em bueiro localizado na rua Oswaldo Joaquim, atrás do supermercado Superbom. Indicação número 404, barra 2022, do vereador Fernando Vieira. Solicita do Poder Executivo a possibilidade de construção de canaleta de concreto na rua Isabel de Souza Paz, altura do numeral 124, próximo ao Residencial Aquários. Moção número 1124, barra 2022, da vereadora Viviane Delmaça e Vinícius Simili. Registra voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria das Graças Ribeiro. Coloco em discussão os requerimentos, as moções e indicações pelo prazo de cinco minutos cada vereador. Os senhores vereadores e a senhora vereadora poderão se inscrever através do painel ou de forma oral, se preferirem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria de solicitar a retirada da moção número 1106, de 2022, para fazer readequações técnicas. Perfeito. Eu coloco em votação simbólica esse requerimento do vereador Fernando Chico, que os que concordarem com a retirada da moção permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a retirada da moção. Está aberto o espaço para a discussão dos requerimentos, moções e indicações. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Simili. Obrigado, presidente. Boa noite. Boa noite aos novos colegas vereadores, ao público presente, aos servidores da casa, a quem nos acompanha pela internet, TV e rádio e câmera. Presidente, eu venho falar de uma resposta, de um requerimento que fiz no dia 1º de setembro, para entender um pouquinho mais como é que funciona o fornecimento das imagens de vídeo monitoramento da nossa cidade. E a resposta é constrangedora. É impressionante o teor da resposta e o que foi feito para responder um questionamento que eu fiz. Na época, eu questionei o Poder Executivo, porque existe uma lei municipal que disciplina o fornecimento dessas imagens. E eu fiz um questionamento perguntando, porque lá no artigo 7º dessa lei que disciplina, ele fala que as imagens só poderão ser cedidas para a polícia militar, polícia ambiental, Ministério Público, Justiça, enfim. A ideia era que fosse desse jeito. Entretanto, as imagens foram parar, estão parando, num portal de notícias da nossa cidade, da filha do prefeito. E eu perguntei, pedi, solicitei, já que a condição para o fornecimento das imagens são requisições, eu solicitei que fosse feita a requisição, só fosse enviado as requisições, para que essas imagens pudessem ser cedidas. E aí a gente começa a se deparar com um absurdo. Eu já imaginei, eu pensava que eu pudesse ter visto de tudo aqui na Câmara Municipal, nesses seis anos que eu estou como vereador aqui. E o que apareceu aqui é daquelas aberrações que parece que é chamagem de trouxa. Acho que essa é a ideia. O prefeito municipal, na resposta, ele menciona um decreto para tentar dar legalidade a uma ilegalidade. Ou seja, as imagens foram parar no portal de notícias de uma maneira ilegal, porque não existia, no teor da lei, nada que mencionasse a publicação em veículos de comunicação. Aí o prefeito resolve elaborar um decreto, um decreto de número 8.868, para disciplinar a lei. E nesse decreto, ele cria uma série de situações que não estão previstas na lei. E todo mundo sabe aqui que decreto, ele é feito por fiel cumprimento da lei. Não pode editar nem retirar nada da lei. A gente só altera a lei com outra lei. Se eu estiver enganado, me corrijam. E o decreto, ele vem tentar dar uma legalidade nessa situação que é flagrante a ilegalidade. E o pior de tudo, retroage os efeitos a 1º de janeiro de 2021. Ou seja, aquela famosa passada de pano para tentar dar uma legalizada na bronca, é impressionante. A gente não tem, é inadmissível e não tem encabimento a gente se deparar com uma situação dessa. A gente está vivendo em uma cidade que não tem lei, onde tudo pode, em que as coisas que o prefeito quer, ele rabisca e faz de maneira rápida para tentar dar uma legalidade. Ou seja, não existiu a resposta, primeiro o erro. O que eu perguntei não foi respondido. Não enviaram as requisições como disciplina a lei do vídeo de monitoramento. Criou-se um decreto fajuto, que não tem validade jurídica nenhuma. E ele retroage os efeitos a 1º de janeiro para tentar dar uma legalidade. É um absurdo o que nós estamos vivendo aqui na Câmara Municipal. Eu espero que o secretário jurídico da prefeitura não tenha participado disso. Ou se participou, tenha sido voto vencido. Porque qualquer aluno do direito do 1º ano vai entender isso aqui, o que foi feito. É uma aberração. Nós estamos vivendo em uma cidade em que tudo pode, em que tudo é permitido. Por que isso aqui, se nós fizermos um paralelo daquilo que acontecia no passado, em que as máquinas de prefeituras eram usadas para fins particulares. Lembra que aconteceu isso aí? Da máquina estar dentro de uma propriedade, fazendo uma curva de nível, fazendo um mataburro. Ou seja, a coisa pública servindo para a coisa privada. É inacreditável o que nós estamos vivendo aqui na Câmara Municipal com essa resposta. Irei fazer outros questionamentos. Porque mesmo que se o decreto, fazer um esforço aqui, mesmo que esse decreto tivesse validade, as requisições não foram enviadas. Porque a lei fala que precisava ser por escrito. Ou seja, eu acho que existe absurdo maior do que você se apropriar da coisa pública e benefício da coisa privada. Poxa, você queria esquentar a bronca, dar um ar de ilegalidade, um negócio que é flagrante a ilegalidade? O que é isso? Ou a gente faz a coisa certa, ou a gente esquece de vir aqui na Câmara Municipal fiscalizar. Não dá. É a maior aberração... É a maior aberração que eu já presenciei aqui nesses seis anos quase de vereança. Existe uma ilegalidade, você faz um outro ato ilegal para tentar dar legalidade a algo que é ilegal, tentando retroagir o efeito de um decreto, você criando dispositivos legais para não alterar a lei. Ou seja, nada foi feito da maneira correta, nada foi feito da maneira legal. Isso aqui é crime. Não responder o requerimento, como foi perguntado, é crime. Você criar um dispositivo jurídico ilegal para tentar dar uma legalidade ao mato é crime. O que nós estamos tendo aqui é um crime do Poder Executivo perante o fornecimento das imagens, presidente. Eu acho que nós temos que tomar muita cautela e ir a fundo nessa situação, porque não dá. Porque se houve requisição, mostra quem requereu, mostra quem passou, para que órgãos de imprensa foram cedidos essas imagens, porque não tem. Eu tenho certeza que não tem. Então, eu vou fazer outros requerimentos. Então, eram essas as minhas considerações, por enquanto. Presidente, obrigado. Continuindo discussão, os requerimentos, moções e indicações, eu concedo a palavra ao vereador Fernando Sirquia. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, boa noite ao público presente, aos servidores dessa casa, ao cidadão que nos assiste através da TV Câmara, da Rádio Câmara e de todas as outras mídias sociais. Antes de começar a minha fala, eu queria aqui cumprimentar o Vinícius Simili pela fala forte, mas sempre balizado ali pelos princípios da administração pública, é realmente uma situação escabrosa o que vem acontecendo. A gente vem assistindo diversos fatos, diversos acontecimentos, que demonstram isso que o vereador colocou. O uso privado do patrimônio público da cidade, em proveito de uma meia dúzia de pessoas ali da mesma família, que se reúnem todo domingo para comemorar. Eu acho que a gente vem fazendo esse esforço, e quanto mais a gente vai atrás, quanto a gente mais faz o papel fiscalizador, mais fica claro como que essa estrutura está toda montada para privilegiar o mesmo grupo, a mesma família, a mesma organização. Desde passando pela FEMA, passando pela essa questão aí do isso, a CICIT não mostra, que as imagens que o cidadão não consegue acessar, a gente tem dificuldade, tive amigos aí que tiveram, foram assaltados, tiveram a moto roubada e não conseguiram lá acessar, mas a família do prefeito consegue. Mas eu subo aqui nessa tribuna hoje para falar sobre uma moção, a moção 1107, de minha autoria, ao senhor Hélio Paiva Matos, o Elinho, como todos conhecem. O Elinho é o membro mais antigo do Conselho Curador da FEMA, ele já foi presidente, ele tem uma trajetória toda ilibada, de exemplo, que é um cara que, apesar de não ter um ensino superior, apesar de não ter tido a oportunidade de ter essa escolarização, é um cara que tem uma visão de grupo, uma visão da cidade, uma visão do que é certo, e sempre agiu com base nesses princípios. É um cara que representa hoje ainda o Sindicato dos Trabalhadores no Conselho Curador, vem fazendo um trabalho ali de resistência mesmo, porque a gente viu, pode acompanhar aí nas últimas votações, nos últimos posicionamentos, a maneira serviu como o Conselho Curador vem se posicionando, mantendo os dirigentes que estão sangrando a FEMA no lugar e não cumprindo com o seu papel institucional, que é curar a FEMA das coisas que podem estar afligindo ela. E o Elinho vem sendo um guerreiro, ele vem aguentando muita coisa calado, ele vem se posicionando, ele vem marcando o território, ele é um cara que está em todas as reuniões do Conselho, que chega na hora, que faz a presença, que não precisa erguer o tom de voz, que não precisa descer para a bacharia, está sempre ali se posicionando de maneira técnica, assertiva, e essa moção hoje é um reconhecimento da Câmara Municipal para o trabalho que ele vem desenvolvendo. Apesar de ser difamado, caluniado e ter diversos ataques à sua honra naquele Conselho Curador, que hoje o perseguem, eu acredito que nada mais justo do que a Câmara Municipal ter esse posicionamento e mostrar que a gente está acompanhando o bom trabalho e que o certo compensa, que fazer o certo dá certo, que vale a pena. Então, parabéns, Elinho, essa é uma moção aqui para mostrar que a Câmara está reconhecendo o seu trabalho aí. Eu sei como está difícil, mas juntos a gente vai conseguir avançando. É isso, presidente, muito obrigado. Continua em discussão, moções, indicações e requerimentos pelo prazo de cinco minutos cada vereador, que poderão se inscrever através do painel ou de forma oral, se preferirem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre. Peço a palavra e a permissão para falar daqui mesmo, gentileza. Concedo a palavra e a permissão concedida. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, boa noite a todos os colegas vereadores, pessoas que nos acompanham aqui no plenário, pessoas que nos acompanham aqui pelas mais diversas mídias de transmissão e retransmissão da nossa Câmara Municipal. Senhor presidente, eu, nesse espaço aqui, de requerimentos e emoções, eu gostaria de fazer um destaque, uma vez que constantemente nós estamos aqui nesta tribuna, debatendo projetos importantes para o desenvolvimento do nosso município, eu gostaria de registrar algumas homenagens que eu fiz para algumas empresas da nossa cidade. A gente fica muito feliz de ver algumas empresas completando 30, 50, até 60 anos e outras empresas abrindo, inaugurando em nossa cidade. Fruto aí de que o município de Assis vem se posicionando, e principalmente esta Casa de Leis, essa Câmara Municipal, para debater projetos e temas relevantes no que diz respeito a desenvolvimento e empreendedorismo. E, nesse sentido, senhor presidente, eu gostaria aqui de parabenizar, que eu fiz uma moção e gostaria de destacar para a Relojaria e Ótica Vieira em comemoração do seu 63º aniversário de fundação em nossa cidade. Então, a gente fica muito feliz, né, vereador Rogério, poder estar prestigiando essa casa, exatamente, justamente por conta de pessoas empreendedoras, que começaram lá atrás o seu trabalho, na época ainda, lá no desenvolvimento do nosso município, e estão aí até hoje trabalhando, até hoje gerando emprego, desenvolvimento para a nossa cidade. E também a Pererê Comunicação, no seu 29º aniversário, também a Casa de Tintas Mil Cores, 23º aniversário, e a inauguração de uma nova loja, uma loja, nova sorveteria, aqui no município de Assis, que inaugurou também. A gente fica muito feliz, senhor presidente, eu gostaria de fazer esses registros, uma vez que eu vou falar de outros assuntos, nos tempos futuros aqui, no qual eu estarei debatendo outros assuntos relevantes também, mas nesse tempo aqui, onde nós temos para falar de moções, requerimentos, eu gostaria de fazer esse destaque aqui, dessas homenagens aqui, para os empresários e empreendedores do nosso município. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Pastor Edinho. Boa noite, senhor presidente, à mesa, nobres vereadores, público presente, pessoas que nos assistem através da TV Câmara e também da Rádio Câmara, e também das mídias sociais. Esse momento é muito importante, onde falamos nossas indicações, moções e requerimentos. Nós temos aí algumas indicações, a pedido da população nos procurando, solicitando ali a troca de lâmpada queimada, na rua Euclides Nantes de Barro, número 85, ali na Nova Florínia. Então as pessoas, já há um tempo, estão pedindo para que haja uma troca de lâmpada que estão queimada. Na realidade, em várias ruas ainda. Eu sei que a empresa está trocando as lâmpadas, mas está um pouquinho lento. Nós pedimos para que acelere as trocas de lâmpada, agora com lâmpada LED, para ficar mais claras a nossa cidade de Assis, mas é importante que haja agilidade. Então, várias ruas ainda com lâmpadas, com postes, com lâmpadas queimadas, e que precisa ser trocado com urgência. Então nós estamos fazendo aí uma indicação para poder acelerar aí as trocas de lâmpada queimada. Também, ali na Avenida Sebastião Mendes de Brito, com a rua Dr. Uracida Silveira Lobo, perto da rotatória do Jardim Aeroporto, existe uma parte daquela calçada, não tem calçada na realidade, e as pessoas estão reclamando, porque uma parte tem calçada, depois outra parte não tem, e eles têm que andar pela rua, na Avenida Sebastião Mendes de Brito, perto da rotatória ali. Então várias pessoas fazem caminhada e têm que ir para a rua, correndo risco de acontecer algum acidente. Então nós estamos pedindo aí para ser pedido aí para providenciar o calçamento ali, pertinho ali da Sebastião Mendes de Brito, com a Dr. Uracida Silveira Lobo. Também, Sr. Presidente, peço o recapiamento ali no Jardim Aeroporto, da Oswaldo Joaquim, Rua Oswaldo Joaquim, no Jardim Aeroporto, devido a essas chuvas, bastante aumentou o número de buracos nas ruas. Então nós pedimos aí para que o secretário de obras possa pedir para a nossa equipe para poder ir tapando os buracos ali no Jardim Aeroporto, principalmente ali na Rua Oswaldo Joaquim. Também o nosso... Fiz um requerimento, porque já foram feitos vários pedidos de indicações a respeito do grande depósito de lixo ali em frente à rua José Neres de Assunção, na Nova Assis. Já foi feito vários requerimentos, o vereador Gerson também já fez requerimento, e nós estamos reforçando, e agora o requerimento é para ver a possibilidade de utilizar aquela área, colocar uma área de lazer ali, para evitar as pessoas jogarem lixos ali. Quem mora ali naquela região já não aguenta mais, não suporta mais o cheiro forte, e também os animais que ficam ali proliferando, entrando nas casas. Então isso aí tem causado muita tristeza para as pessoas que moram naquela região. Então estou fazendo requerimento, porque a prefeitura vai, envia o caminhão e limpa, e depois chegam algumas pessoas, jogam lixo novamente, e vai sendo montouros ali, onde a preocupação é muito grande. Então naquela área ali, em frente à rua José Neres de Assunção, pedi para ver se essa possibilidade de fazer uma área de lazer, fazer um projeto ali, para poder melhorar aquela área, e a população ficar mais tranquila, e a questão também de saúde pública. Nós temos ainda algumas fotos, mas estou enviando essa foto para o Executivo, porque é de assustar ali a sujeira, o montão de lixos que está ali, a prefeitura vai, limpa, no dia seguinte está novamente ali as pessoas jogando lixo naquela área. Então nós estamos fazendo requerimento, ver a possibilidade de fazer um projeto de melhorias naquela área, para que aquela população daquela região possa ter tranquilidade, e também a questão de saúde pública. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Gerson Alves. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Boa noite. Cumprimento também todos os demais vereadores, a vereadora Viviane, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, àqueles que se fazem presente aqui hoje no plenário. Eu fiz duas indicações, atendendo ao pedido de alguns moradores. A primeira é a possibilidade de instalação de uma sinalização horizontal viária no cruzamento das ruas Hermógenes Barduzzi com a rua Ângelo Benetati, lá no Jardim Três Américas. E também, se possível, após análise do departamento de trânsito, a construção de um obstáculo moderador de velocidade. Segundo os moradores, é um local que, infelizmente, os motoristas não estão respeitando muito os limites da velocidade, principalmente por ser um cruzamento que tem oferecido um certo perigo às pessoas que por ali transitam, principalmente as crianças. Então, tem acontecido bastante acidentes lá. Então, o pessoal daquela região fez essa solicitação e eu formalizei ela ao Poder Executivo. Eu também fiz uma indicação ao Poder Executivo, solicitando uma operação de serviço tapa-buracos na rua Ernesto Nobre, no Jardim Monte Carlo. Se possível, a técnica puder apresentar para mim. Essas são as situações daquela rua. É uma importante via lá no Jardim Monte Carlo, que ela faz a ligação de alguns bairros importantes de nossa cidade. E a situação está aqui mais ou menos que fugindo ao controle. Existe já a previsão de recapiamento dessa via. Inclusive, nós já aprovamos o orçamento aqui na Câmara. Não só dessa rua, como mais algumas pela cidade. Mas, devido às chuvas que têm caído na nossa cidade, essa situação tem piorado a conservação dessa via. Então, está causando um certo transtorno, não só para os moradores do bairro, mas por todo o trânsito que por ali circula. É um trânsito intenso e considerável. Então, fiz essa indicação ao Poder Executivo. Espero que, logo e logo, antes que saia o recapiamento, possa ser feito o serviço de tapa-buracos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Concedo a palavra ao vereador Fernando Vieira. Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite, nobres colegas, vereadores, vereadora Viviane. Também ao público que nos assiste, subtenente Jefferson, subtenente Rodney, o pessoal em plenário aqui. Aqueles que nos assistem também pelas diversas mídias sociais, da TV Câmara, a Rádio Câmara, os servidores dessa Casa de Leis que estão aqui a serviço da população. Sr. Presidente, venha essa noite na tribuna apresentar também algumas indicações que fiz no transcorrer dessa semana que se passou e também na tarde de hoje, solicitando ao Poder Executivo a possibilidade de construção de canaleta de concreto na rua Isabel de Souza Paz, à altura do número 124, próximo ao residencial Aquários. Ali tem ocorrido acúmulo de água e também uma questão que as crianças ficam ali brincando, que vivem ali, carro passa em certa velocidade, então é um transtorno que a população tem passado naquele local. Também solicito a possibilidade de avaliação, Sr. Presidente. nós recebemos algumas reclamações também pela internet, pelo Facebook em especial, de pais de alunos na Escola José Santilli Sobrinho, que apontaram aí fotos e fatos de um problema estrutural que pode estar ocorrendo ali naquela escola, colocando em risco a segurança, a integridade dos nossos alunos, dos professores, das pessoas que ali visitam. Então, além da solicitação que faço, documento nessa casa, eu entrei em contato com a secretária de Educação, a Sra. Dulce Araújo Andrade, que prontamente mandou uma equipe lá, me deu um respaldo, que vai ser realizado ali também um problema complexo, existe ali uma árvore de grande porte que precisa ser podada e vai realizar-se aí, nós confiamos que será realizada essa vistoria neste telhado e, se eventual risco às nossas crianças, que se interdite o quanto antes o espaço ali que possa estar colocando a nossa população em risco. Também gostaria de registrar aqui, Sr. Presidente, os nossos aplausos à minha amiga, à minha colega, Sheila Flores, por sua aprovação no exame de ordem. Também, Sheila, nossos parabéns, bem-vindo à classe da advocacia. Registrar também nossos votos de aplausos ao Sr. Rodrigo Molina, Veríssimo, e toda a sua família, em virtude da reinauguração da loja Rebeca Tacarejo, em nossa cidade. Também os nossos votos de aplausos à Unimed de Assis pela entrega de alimentos arrecadados na oitava etapa de caminhada do bem com a vida para as instituições na nossa cidade. Parabenizar também a loja Marajoara Calçados pela inauguração da sua loja 2 ao lado do Banco do Brasil. Também estaremos encaminhando moção nesse sentido. E eu gostaria aqui de aderir à moção do nobre colega vereador Alexandre Cachorrão. Os parabéns ao meu tio Manuel Vieira, o Vieirinha, o meu tio Mané, e toda a sua família, o Arthur, o Guto, Silvelena, a tia Cida, por esses 63 anos de serviços prestados à nossa cidade. E ao tio Ramiro também, a tia Clarinda, todos que trabalharam na ótica Vieira, nesses 63 anos de serviço. Hoje eles estão, o Ramiro está em outra ótica, montou a ótica dele também, já tem muitos anos que serve a nossa cidade. Nosso parabéns a todos da família Vieira, os portugueses, minha mãe é irmão deles ali, grandes amigos. E gostaria também de aderir à moção de pesar da senhora Maria da Graça Ribeiro, que tem servido a nossa cidade, serviu tanto a nossa cidade, nessa moção de pesar para a família da dona Graça Ribeiro, muito amiga da minha mãe também, sentimos bastante o seu falecimento. Todos nós da comunidade da Vila Adileta também. Prestou um serviço muito valoroso na Associação do Câncer, e também a sua atividade pastoral junto à Igreja Católica. Então, também, senhor presidente, nesse pouco tempo que me resta, os 25 segundos, eu gostaria de parabenizar o secretário de Obras, Fábio Mossack, pela gestão, pela sua atuação no manejo de animais de grande porte na nossa cidade. Sempre que nós temos encontrado solicitações de munícipes apontando aí que existem animais soltos na via, e eu gostaria de mais um minuto, senhor presidente. Tem mais um minuto para concluir, novo vereador. Obrigado, presidente. Tem atuado de forma eficaz, equipes aí, muitas vezes, deslocadas até em final de semana, em alguns momentos. A gente sabe que existe uma preocupação com relação à escala dos servidores, mas sempre tem nos atendido, sempre tem atendido a população, os animais soltos em vias, principalmente no Parque Colinas. Muitas vezes o animal está preso no poste ou numa árvore, e aí a administração fica impedida de fazer o recolhimento desse animal. E nós sabemos também que existe a questão da multa, que hoje é bem pesada para a população. Então a gente faz esse alerta para não deixar animais de grande porte soltos, que pode causar prejuízo para a nossa população, risco no trânsito, risco às nossas crianças, aos nossos idosos também. Muito obrigado, senhor presidente, por agora, é isso que eu tenho para dizer. Continua em discussão, requerimentos, moções, indicações. Encerrada a discussão. Em votação, os requerimentos e as moções. Os vereadores, se forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade, os requerimentos e as moções. Passaremos agora para o uso da palavra pelos vereadores, seguindo a ordem de inscrição, limitada a dois vereadores pelo prazo de dez minutos cada, em prorrogáveis. E hoje estão inscritos para fazer os da palavra os vereadores Rogério Garcia, do Nascimento, e Alexandre Cobravencio. Vereador Rogério, fará uso da palavra? Sim. Vereador Alexandre? Com a palavra o vereador Rogério Garcia, do Nascimento. Boa noite. Obrigado, seu presidente, vereadores, vereadora Viviane, público que se fazem presente no plenário. E hoje é um dia muito feliz. Talvez um dos dias mais felizes de subir a essa tribuna. e eu não acho que é coincidência. Isso, para mim, é uma mensagem de que eu tenho que continuar nessa linha. Porque hoje, além de eu ter sido contemplado aqui para ler o trecho bíblico, hoje, hoje, o tiro de guerra de Assis completa 76 anos de existência. Estivemos hoje cedo lá, participando do momento festivo, e mesmo sabendo das missões que o subtenente Jefferson e o subtenente Rodney, que aqui se fazem presente, eu gostaria que ela já está filmando os comandantes aqui do tiro de guerra, eu conversei com ambos e falei antes de encerrar o dia, gostaria que vocês fizessem presente nessa Casa de Leis. E foi assim que, prontamente, vocês, os senhores, última forma, aceitaram o convite. eu quero falar um pouco aqui, antes de escorrer sobre um pouco do tiro de guerra, e eu fiquei feliz, sabe, Paulo, o nosso banespiano que está ali sentado, por quê? Jefferson e Rodney, esse banespiano que está aí trabalhou junto com o meu pai, ou o meu pai trabalhou junto com o pai dele. Está aqui o Vinícius também, que é filho de banespiano, que eu fui criado naquele sistema da família banespiana. Quando muda, é transferido para uma cidade, sempre naquela época áurea do banespo, não é, Paulo? Aquela família abraçava a pessoa que chegava na cidade, levava para para casa, servia um café, era aquele almoço, se precisasse dormir, e abraçava, ou precisa disso aqui, precisa daquilo, para a pessoa se sentir aconchegante. E aí, Paulo, eu fui criado nesse sistema, você está aqui para me desmentir, você sabe muito bem disso, Vinícius, que é criado também na família banespiana, sabe muito bem disso. E é com esse intuito, Rodney e Jefferson, que Deus me deu a oportunidade de vereador que estou de fazer de tudo para recebê-los aqui nessa cidade, para que quando vocês cumprirem a missão aqui, que hoje são dois anos, vocês levem um pouquinho no coração de vocês a atenção da cidade assisense aqui. Eu quero que vocês levem para a casa de vocês, onde há outra missão que vocês vão ter que cumprir, esse carinho da cidade de Assis. sintam-se imensamente abraçados. Eu tenho orgulho de que Deus colocou na vida de vocês para tentar auxiliar e dizer que cada missão que vocês têm feito aqui na cidade de Assis, eu tenho aprendido muito com vocês, mas muito. e quando às vezes a gente recebe alguma crítica, eu lembro dos ensinamentos que eu tive no tiro de guerra em 1989. com o meu sargento Souza Filho. E quando eu olho vocês, é como se eles estivessem aqui. Então, quando nós conversamos, a ideia que vocês gostariam de implantar aqui no tiro de guerra, teve gente que falou às vezes queria jogar areia. Eu tenho uma frase para essas pessoas. Se você esperar pelas condições perfeitas, nunca fará nada. E completo com outros. Esteja preparado para ser rejeitado quando você não aceitar ser manipulado. para quem entende, um pingo é letra. E aqui com muito orgulho, comandantes, eu vou falar aqui do histórico do tiro de guerra que hoje completa 76 anos com muito orgulho, mas com muito orgulho mesmo. Os tiros de guerra são uma experiência bem sucedida por meio de convênio entre o Exército brasileiro e o Poder Público Municipal. Essa parceria está enraizada na história e na formação do povo brasileiro há mais de 110 anos, tornando-se vantajosa para o Exército brasileiro, Poder Executivo Municipal e o cidadão, mostrando-se um eficaz instrumento de educação e de civilidade nos mais distantes rincões do território nacional, ganhando reconhecimento pela sociedade brasileira como verdadeiras escolas de civismo e cidadania. E isso os senhores estão desenvolvendo muito bem. Eu tenho falado aqui na Câmara que eu tenho visto com meus olhos. Talvez não tenham ido em todas as missões que os senhores tenham desempenhado aqui, mas as que eu acompanho é um aprendizado para mim e os senhores estão de parabéns e é um orgulho terem vocês aqui como instrutores do tiro de guerra. Os jovens, ao serem matriculados no tiro de guerra, com base na lei do serviço militar, recebem a denominação de atiradores. O tiro de guerra de Assis foi criado em 10 de outubro de 1946 pela portaria 9.619, de 5 de setembro de 1946, tendo como primeiro diretor o senhor Licurgo de Castro Santos, prefeito municipal de Assis, e como seu primeiro instrutor o primeiro sargento Oscar Portugal de Castro, iniciando suas atividades de instrução em 1º de abril de 1947, com uma turma de 39 atiradores. Foi criado em 1946 com o número TG-02-121 e no ano de 1978 houve a renumeração de todos os tiros de guerra da 2ª região militar, o qual passou o número TG-02-046, a partir do ano de 1979 até os dias atuais. Atualmente, o tiro de guerra de Assis recebe anualmente 100 atiradores da cidade de Assis, com a missão de formar a reserva mobilizável do Exército Brasileiro, prontos a defender o território nacional, tendo como diretor de ensino o senhor prefeito José Aparecido Fernandes, e como chefe de instrução o subtenente Jefferson Barbosa Teixeira, e como instrutor o subtenente Rodney Antônio Gonçalves. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga, Brasil acima de tudo. O meu respeito por vocês, obrigado por comparecer a essa Casa de Leis. Concedo a palavra agora ao vereador Alexandre Cobra Vêncio. Senhor presidente, volto aqui a esta tribuna para falar como tema livre. Primeiramente, eu também gostaria de parabenizar aqui o tiro de guerra de Assis em nome do subtenente Jefferson e do subtenente Rodney, que estão aqui na nossa sessão acompanhando os nossos trabalhos, sejam muito bem-vindos, e leve aqui os nossos registros a todos aqueles que estão fazendo parte, os jovens que estão fazendo parte hoje do tiro de guerra, e também ressaltar a importância do tiro de guerra para a formação dos jovens, tanto na formação de disciplina, quanto na formação comportamental. É nítido a gente ver que aqueles que fazem o tiro de guerra, eles são pessoas diferenciadas na nossa sociedade. com parabéns para o trabalho que vocês fazem aqui em nosso município e no tiro de guerra de todo o nosso Brasil. Parabéns. Senhor presidente, eu gostaria, neste momento, dando sequência, de falar de um assunto que a gente vem discutindo em nossa cidade. Eu venho conversando com alguns empresários, venho sendo procurado por alguns comerciantes do município, e venho me questionando o preço do combustível em nossa cidade. Pessoas que utilizam isso, fazem delivery, pessoas que têm restaurante, que precisam da locomoção, empresas de transporte, esses dias, mesmo essa semana, conversando com um grupo de amigos, empreendedores, empresários. Alexandre, nós gostaríamos de entender por que o combustível de Assis é mais caro do que cidades vizinhas. E aqui eu não quero entrar no mérito da discussão política, do preço do combustível, mas o que chama atenção é que cidades vizinhas da nossa, o álcool, por exemplo, o etanol, está 2,85. Eu estive em Presidente Prudente e abasteci o carro a 2,85 num posto BR. Em Marília, 2,89, posto bandeirado. Cândido Mota, 3,9, posto bandeirado. Aqui em Assis, 3,59, 3,69, posto bandeirado, posto que é bandeira livre. Então o que a gente gostaria de entender é encontrar um motivo, e por isso que eu vim aqui a esta casa, porque eu quero fazer um ofício ao PROCON da nossa cidade, para que fosse fazer uma pesquisa nos postos de combustíveis de Assis e nos postos de combustíveis da região, para que a gente possa entender o porquê que o combustível em nossa cidade é mais caro do que Ourinhos, do que Marília, do que Cândido Mota, que você não vê tanta distância, e nós estamos situados bem no meio desses municípios, e a gente não consegue entender por que que o combustível etanol aqui, estou dando um exemplo do etanol, ainda mais que nós temos usinas aqui ao nosso entorno, nos vários municípios. Então, vou fazer um ofício amanhã já, já estou redigindo, para que o PROCON possa fazer uma pesquisa para que nós possamos entender, nós vereadores dessa Casa de Leis, que representamos a população, e para a população entender o porquê, o motivo, o porquê, o motivo, há de ter um motivo, nós gostaríamos de entender, a população gostaria de entender. Então, eu vou fazer esse ofício, vou cobrar, vou cobrar aqui, para que o PROCON local, o PROCON regional, possa fazer essa intervenção para que nós possamos entender essa discrepância do preço do combustível aqui no município de Assis. Sr. Presidente, outra questão que eu gostaria de falar, hoje eu fui hoje de manhã eu fui procurado por uma munícipe e essa munícipe mora aqui em Assis e a parente dela, uma sobrinha dela, veio de um outro município, não lembro agora, o município, acho que Ribeirão Preto, estava passeando aqui e ela foi mordida por um cachorro na rua. O cachorro, ela não sabe quem estava na rua, o cachorro foi mordida e ela foi até o UPA, na unidade de pronto atendimento para poder ter os seus primeiros socorros ali. E o UPA falou o seguinte, falou, olha, nós não temos a vacina da raiva para aplicar, mas no posto de saúde tem a vacina para aplicar. E essa moça foi até o posto de saúde e o posto de saúde falou que não tem a vacina para aplicar uma vacina antirrábica. Então, eu estarei fazendo aqui também um ofício para a Secretaria de Saúde para que a gente possa entender como que funciona essa logística, se tem algum local específico onde a população tem que procurar neste caso e se não há possibilidade, né, vereador Rogério, disponibilizar no UPA também. porque é o primeiro local onde a pessoa vai receber o primeiro atendimento. Aí eles o UPA falam, não, mas você tem que observar o cachorro, o comportamento, mas às vezes é um cão de rua que a pessoa não tem, não consegue observar esse cachorro já, ela foi mordida e depois não teve mais contato, não sabe de quem é. Então, para que, não sei se esse caso chegou até para mim hoje, acredito que já aconteceu em outras ocasiões, mas essa munícipe que está nos ouvindo hoje também, agora aqui na Câmara, né, estou trazendo aqui e questionando, né, a Secretaria de Saúde para poder disponibilizar no tanto no UPA quanto nos pós-saúde a vacina, a vacina antirrábica. Aí eu fiquei até preocupado, porque, e se a pessoa recebe uma picada de cobra? Uma cascavel, uma uruto cruzeiro, uma jarará, que tem bastante aqui no nosso município, aí eu entrei em contato com o UPA, entrei em contato com o UPA, conversei com o Adriano, um enfermeiro de plantão que estava ali, o coordenador, muito atencioso, me atendeu, realmente falou que ali não tem a vacina antirrábica, mas disse que tem o soro antiofídico, tem o soro antiofídico, então, se uma pessoa for mordida por uma cobra, seja no sítio, seja em qualquer zona rural, na cidade, o UPA tem o soro antiofídico e eles pedem para que a pessoa possa pelo menos tirar uma foto, né, Rogério, da cobra, porque existem tipos, vários tipos do soro antiofídico, né, cada cobra é um tipo de soro, é o urto cruzeiro, cascavel é um tiro, jararaco, outro giro, coral é outro, então, para que a pessoa possa fazer essa identificação, é importante a gente saber, né, vereador Fabinho, da Letra Verbal. Sr. Presidente, outra questão que eu gostaria de, até vou fazer um ofício também, são vários ofícios que eu vou fazer amanhã, eu fui procurado por uma pessoa, falou assim, Alexandre, a FICAR, estão quebrando as baias da FICAR, e qual o motivo? Ele falou, olha, eu sei que ali na FICAR, as baias onde ficam os cavalos ali, por muito tempo ficou ansioso aquele espaço. E, tem uma, duas associações que foi montada, né, uma associação da cultura tropeira, no qual nós já declaramos aqui, como utilidade pública, do Sr. Agostinho, temos também uma outra associação, se eu não me engano, o presidente é o Anderson, que é da Pererê, que é o Clube do Cavalo, então, essas duas associações estão fomentando, vereador Fernando, aquele espaço, para que possa revitalizar o nosso município, que é um município tropeiro, um município da cultura raiz, um município que tem muitas cavalgadas, comitivas, né, e aquele espaço ocioso, então, essas associações, o prefeito fez um decreto, e as pessoas estão ali, essas associações, utilizando esse espaço. Mas, aqui, chegou a informação que estão quebrando ali algumas baias, e chegou até a mim que, que no local vai ser um depósito da Secretaria da Educação, enfim, eu não sei se essa informação, procede, mas, para que nós possamos ter uma informação, que a gente possa até responder as pessoas que nos procuraram, com relação a isso, eu vou fazer um ofício também, para, né, que possa informar o que vai ser feito ali no local, porque as associações não estão sabendo, e eles que mantêm aquele espaço, e eles têm, através do decreto, autorização para utilizar. Então, para que a Secretaria de Desenvolvimento possa estar nos informando do que o que está acontecendo, por que estão quebrando, ou estão reformando, o que vão ser feitos ali, né, e no local também, Sr. Presidente, é importante ressaltar, que eu não sei se vai ser destinado para outra, às vezes, estão até reformando ali, né, as baias para receber algum animal, da ecoterapia, talvez não seja isso, mas lembrando também que na FICAR funciona, a ecoterapia, que é muito importante para o nosso município. Então, Sr. Presidente, são os ofícios que eu vou fazer, né, pedindo informações e poder executivo para que nós possamos levar para a população. Meu tempo está acabando, já já eu volto. Obrigado. Bem, eu consulto os dois vereadores que fizeram os da palavra se mantém suas inscrições para as próximas sessões. vereador Alexandre Cachorrão mantém sua inscrição? Sim, mantém, Sr. Presidente. O vereador Rogério Garcia de Nascimento mantém sua inscrição? Sim, mantém. Perfeito. Os próximos a usarem da palavra serão os vereadores Vinícius Guilherme Simili e Dionísio de Gênova Júnior, que já podem preparar os seus discursos. Dando continuidade à sessão, nós passaremos para a comunicação das lideranças, das comissões e das frentes parlamentares pelo prazo que nos resta até adentrarmos a ordem do dia. Os vereadores e a senhora vereadora poderão fazer sua inscrição através do painel ou de forma oral, se preferirem. Eu concedo a palavra à vereadora Viviane Delmassa. Obrigada, presidente. Boa noite, nobres vereadores, público que nos assistem, funcionários dessa casa. Eu gostaria de estar falando do outro Bru Rosa. Era até para mim ter falado semana passada, mas não consegui. Então, hoje estou aqui para estar falando do Outubro Rosa. Esse mês tão importante para nós, mulheres, que temos que fazer exames. Eu já falei nessa casa que tive a minha mãe com câncer e, graças aos exames, ela conseguiu, hoje, passar por essa fase complicada, mas passou. Então, graças a exames realizados, a momografia, a ultrassom, o autoexame. Então, Outubro Rosa. Quem ama, cuida. Quem é mulher sabe dessa importância. E, quanto mais falamos sobre isso, mais vidas são salvas. Também gostaria de estar falando do evento que aconteceu da PAI, o Pedal Solidário, que aconteceu no domingo. Quero agradecer, em especial, o Fernando Vieira, em nome da comissão, comissão organizadora, que também sou membro, Fernando Vieira, que destinou emenda para esse pedal, ao Gerso, também, que esteve presente, fez o evento ser abrilhantado, porque esse evento é de muita valia para a PAI. além de nós estarmos praticando um esporte e colocando algo que é saudável, ainda nós estamos fazendo o bem. Então, quero parabenizar a todos, a todos os organizadores do evento que não mediram esforços para realizar esse evento. e também a toda a diretoria da PAI, os funcionários que estavam ontem lá, trabalharam para caramba, o evento foi lindo, teve mais de 500 inscrições de baiqueiros, o evento foi maravilhoso. Então, parabéns a todos e parabéns aos vereadores também que estiveram lá. Muito obrigada. Continua aberta a palavra. Concedo ao vereador Fernando Vieira. Obrigado, senhor presidente. Importante registrarmos aqui, neste momento, não sei agora se eu falo em nome da presidência da CCJ ou do PSDB. Mas eu queria aqui externar a nossa alegria pelo Dia das Crianças. O nosso trabalho tem sido focado na educação, focado nas crianças, focado no bem-estar. Também temos os parquinhos na nossa cidade, foram instalados em várias praças da nossa cidade, trazendo alegria, divertimento, atividade para as nossas crianças. São vários os trabalhos que temos realizado nesse sentido. Gostaria de parabenizar aos nossos, deixar de antemão aqui, vereadora Viviane, e na pessoa de vossa excelência, parabenizar os professores, pelo dia dos professores, agora no próximo dia 15, não é? Sexta-feira, sexta-feira? É sexta-feira? Sábado. Sábado? Porque na outra sessão já vai estar vencido. Então, a gente já deixa nossos parabéns a todos os profissionais da educação, os nossos queridos professores, que têm o seu desafio diário de educação, de educar os nossos filhos, de trazer aí o futuro para as nossas crianças, para a nossa sociedade. É através da educação que nós criamos um país forte, um país vigoroso. E nós sabemos na cultura japonesa que a única pessoa, as únicas pessoas que o imperador japonês ele se inclina, ele permite que fique de pé também, é um professor. Não é? Porque o professor ele forma a todos, todos os professores, todo mundo que é alfabetizado passou por um professor. Não é? Então, de toda a sociedade, só existe sociedade constituída por causa do professor. Senhor presidente, parabenizar também a organização da Aprumar Leite Fest, o Fest Leite, não sei agora qual é o nome certinho, mas parabenizar aqui o prefeito municipal Zé Fernandes, a toda a organização da Aprumar, a secretária de Agricultura e Meio Ambiente do nosso município, as entidades que estiveram ali trabalhando por essa causa, que é o fomento, vereador Gerson, o fomento da agropecuária no nosso município. Nós temos a parte agrícola aí, os pequenos produtores, corte-frute, temos a cana-de-açúcar, temos o milho, temos a soja, não é? E muitas vezes a agricultura, a agropecuária, ela fica um pouco de lado. A gente teve um histórico muito grande de desenvolvimento nessa área da agropecuária em Assis e muitas vezes esses agropecuaristas acabaram se deslocando para outras realidades. também nós, enquanto sociedade, sendo vítimas do êxodo rural, mas a realidade hoje revela que são muitos jovens que produzem leite, principalmente na pecuária leiteira na nossa cidade. Muitos jovens que acabam e essa festa veio trazer à tona essa realidade. Então, os nossos parabéns à Secretaria de Agricultura, na pessoa da Secretaria Ana Paula, toda a equipe organizadora, todas as entidades que ali tiveram ajudando a arrecadar recursos para o cuidado da área social da nossa cidade. Também, pegando um gancho aqui, na fala da vereadora Viviane Delmassa, parabenizar a atuação de V. Exª, lá também, junto ao pessoal do Pedal Solidário, o Mauro, o Mikil, todos os voluntários que estiveram lá, o vereador Gerson, que me cobriu lá, não me senti muito bem, no momento eu tinha que ir para casa, não estava legal não, deu uma subida na pressão. E aí, faltou pedal, faltou fazer um cardio lá para ficar zero. Eu vou começar, vamos lá. Então, nossos parabéns à Fátima Munir, ao Eliseu Mazzo, que foi escalado só para fazer o pastel, daqui a pouco ele abraçou tudo e deu conta do recado. Os nossos parabéns para Eliseu Mazzo, esse voluntário fantástico que é um baluarte na APAI, a todos os funcionários da APAI que têm se desempenhado um trabalho brilhante com as nossas crianças, com as nossas pessoas especiais. É um fantástico trabalho amoroso e atencioso que a APAI realiza na nossa cidade. Senhor presidente, são muitas coisas boas que acontecem na nossa cidade e nós damos os parabéns também a toda a atuação do Poder Executivo com relação ao trato ambiental. nós sabemos da dificuldade da questão do manejo do resíduo, descarte irregular do resíduo e nós estamos acompanhando a atuação da Secretária de Meio Ambiente que nos mencionou a deserção no processo licitatório para os ecopontos em especial ali próximo à água do Freire. Conclui? Um minuto para concluir, senhor presidente. Tem mais um minuto para concluir, nobre vereador. Obrigado. Então, diante dessa realidade, dessa dificuldade, nós esperamos que o município encontre logo parceiros que possam estar abraçando essa importante visão, essa importante destinação de resíduos sólidos no nosso município e possa trazer um pouco mais de harmonia ambiental para a nossa cidade e que a sociedade em geral possa ter consciência que não é mais papel do poder público o manejo do resíduo. A responsabilidade pessoal do resíduo sólido é do gerador. Desde 2011, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o responsável pelo resíduo sólido é o gerador. Então, todos nós somos responsáveis pelo manejo adequado do resíduo sólido aonde estivermos. Então, esse risco ambiental que, em potencial, acaba sendo desenvolvido pela sociedade. Então, nós temos, todos nós, que nessa visão cidadã, temos a responsabilidade pelo resíduo que nós descartamos. E o poder público acaba tendo que cuidar disso. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Alexandre Cachorrão. Obrigado, senhor presidente. Volto aqui a esta tribuna. Primeiramente, como presidente da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento e Empreendedorismo aqui da Câmara Municipal, primeiramente, parabenizar aí a comissão organizadora do Pedal Solidário. Eu não pude estar presente por conta de estar participando da Feira Internacional do Empreendedor em São Paulo, mas quero parabenizar os vereadores que lá estiveram presentes, o senhor Mauro, também, em nome da Fátima, munir diretora da APAI e todos os seus colaboradores e parabenizar aí pelo evento que são esses eventos, são importantíssimos para poder manter o trabalho social que é desenvolvido pela APAI. Também, senhor presidente, eu gostaria de destacar e parabenizar a SOS Pets pelo evento, pela terceira noite festiva que organizaram na Associação Comercial na sexta-feira, no qual eu e o vereador Simili estivemos presente, prestigiando, estaremos fazendo uma moção também para a SOS Pets, então, parabenizar pelo trabalho dessa associação, dessa ONG, que faz um trabalho importante em nosso município em prol da causa animal. Então, parabéns aí pelo trabalho, o que foi arrecadado neste evento será revertido pelo atendimento dos animais abandonados em nossa cidade e atendidos pela ONG. Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui, neste tempo, que no dia de ontem, domingo, senhor presidente, eu estive participando da Feira do Empreendedor do Sebrae na cidade de São Paulo. Inclusive, a feira está acontecendo, ela termina amanhã. E, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Sebrae de Assis, que o Sebrae disponibilizou três ônibus para levar os empresários, empreendedores, alunos da FEMA para a Feira do Empreendedor. Então, sem custo, vereador Fábio, sem custo de transporte. As pessoas gastaram o que, parou no posto, ir lá no local, comeu alguma coisa ali, enfim. Mas, levou os nossos empreendedores para a Feira do Empreendedor, que é a maior feira de empreendedorismo do mundo. Parabéns, Sebrae. Tamanho da feira, a relevância dessa feira, a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento dos nossos municípios. as pessoas tiveram a oportunidade de, no local, ter contato com mais de 500 expositores de vários segmentos, setor de franquia, setor digital, bancos digitais, fornecedores, o espaço do conhecimento, onde nós tivemos palestras com nomes renomados do meio do empresário, do meio empresarial, do meio do empreendedorismo. Tivemos também a Arena TikTok, que foi a sensação, uma das sensações do evento, onde as pessoas, os empreendedores, tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre essa rede social que está bombando, que está no top do momento, não é, vereador? Fabinho, da Alerta Verbal. Então, nós tivemos também a oportunidade de conhecer ideias diferentes. E também, senhor presidente, eu estive na ocasião com o senhor Tirso Meirelles, que é o presidente do SEBRAE no estado de São Paulo, e também com a Juliana Sanches, que é a diretora regional do SEBRAE. Tivemos um bate-papo muito bacana, agradeci mais, parabenizei pelo evento, e agradeci mais uma vez o senhor Tirso, que desde 2019 vem abrindo as portas do SEBRAE e trazendo o empreendedorismo para o nosso município, através do projeto implantado do projeto Cidade Empreendedora. O SEBRAE no município de Assis tem feito a diferença e tem contribuído muito para o nosso desenvolvimento. na ocasião também, senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de tocar o sino. Tem um sino ali no centro da feira e nós tivemos a oportunidade de tocar o sino. O que é o sino? Quando um negócio é fechado, quando uma grande parceria é feita, as pessoas corriam lá e tocavam o sino. E nós tocamos o sino junto com o Tirso, né, em, em, celebrando mais uma parceria. O Tirso vai estar junto com a gente em 2023, 2024, o SEBRAE, junto com nós, junto com a Frente Parlamentar pelo Empreendedorismo, junto com o Poder Legislativo, junto com a CIA, e junto com o Poder Executivo, fazendo a diferença aqui em nossa cidade. Inclusive, tivemos uma discussão muito refinada, vereador Zé Gotinha, da importância do empreendedorismo para o desenvolvimento dos municípios. Ninguém começa uma empresa grande, nenhuma empresa começa com 100 funcionários, com 20, com 5, com 500 funcionários. Começa com um funcionário, começa com aquele empreendedor, aquele cara que tem uma ideia, aquele cara que sacou, teve uma sacada, e o SEBRAE acolheu. E essas empresas que começaram muitas vezes na garagem de sua casa, são hoje empresas que geram 100, 200, 20 funcionários. Então, e outro dado importante, 99% dos empregos gerados no Brasil vem da pequena e da média empresa. Olha o tamanho da importância das pequenas e médias empresas para o desenvolvimento da nossa cidade e para o desenvolvimento do Brasil. Obrigado, presidente. Concedo a palavra ao vereador Douglas Azevito. Obrigado, presidente. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos demais integrantes da mesa, vereadores, vereadora, Viviane, público que nos acompanha através das redes sociais, mídias, TV, Câmara, também Rádio Câmara, 95.5, a mais ouvida de Assis. Um abraço especial, meu, boa noite a cada um de vocês. Presidente, eu quero falar essa noite aqui sobre um problema recorrente em nossa cidade, que toda semana eu recebo ligação, recebo aí os moradores procurando, acredito que não só eu, mas vários vereadores dessa casa, que é o sistema CROSS no estado de São Paulo. Eu fui informado que só essa semana tivemos aí 20 casos na UPA, na nossa UPA, esperando a central de regulação de ofertas de serviços de saúde, que é o CROSS, chamando, enquanto isso, temos um HRA, o Hospital Regional inoperante em nossa cidade, um verdadeiro elefante branco em nossa cidade. Então, a gente espera que, agora, nessa troca aí de governo, que o próximo governador, o próximo secretário de saúde do estado, dê uma atenção especial para o nosso município, que tanto precisa que esse sistema CROSS funcione de verdade, que as pessoas não fiquem ali 3, 4, 5, 7 dias esperando uma vaga, e sabemos que tem leito, tem vaga e ninguém chama. Então, fica aqui a minha indignação. E quero falar de coisa boa agora, coisa boa para as nossas crianças. Dia das Crianças, dia 12. Agora vai ter um grande evento lá na praça onde é feita a feira, na Praça da Bandeira. E lá terá várias atividades ao longo do dia, das 10 às 18 horas, teremos lá brinquedos infláveis. Também vai ter a van de vacinação, das 14 às 17 horas, apresentação de circo, das 16 às 17 horas, e um grande festival de NB3, das 10 da manhã ao meio-dia, torneio das crianças, e das 13 às 18, torneio dos adultos, promovido lá pelo secretário de esporte, César Nunes, o Felipe Ranieri, o Wilson, toda a galera do esporte. também a apresentação às 10 da manhã da nossa banda municipal, nosso secretário Hermerson Gonçalves. Fica aí o convite a toda a população de Assis, o pessoal da região, para prestigiar essa grande festa, agora, no próximo dia 12, feriado, de Nossa Senhora da Aparecida e também Dia das Crianças. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Gerson Alves. Sr. Presidente, é só também para salientar no dia 12, a efetiva participação da Câmara Municipal para a realização do dia da criança, através de uma emenda impositiva, destinei para a Secretaria do Esporte, a quantia de 6 mil reais, para que o evento fosse realizado. Então, só para que a população saiba que a Câmara Municipal, através de uma emenda de um vereador, tenha uma participação muito ativa nessa festa do dia da criança. Uma festa que, sem dúvida, vai ser uma festa muito bacana, está sendo preparada com todo carinho, com toda determinação pelo secretário César. Então, tenho certeza que vai ser uma festa espetacular. Parabéns ao meu amigo, secretário César, pela iniciativa e conte sempre comigo. Concedo a palavra ao vereador Pastor Edim. Senhor presidente, subo novamente a tribuna, só para parabenizar a ACD, atletas com deficiência. Ontem, dia 9 de outubro, teve a segunda etapa do Paulista de Atleta em São Paulo, do Comitê Paralimpo Brasileiro. E eu quero parabenizar a grande participação dos nossos atletas aqui de Assis, a Celina Aparecida, o Marcos Paulo da Silva. A Celina, ela ficou em primeiro lugar no lançamento de dardo e em primeiro lugar nos 400 metros. O Marcos Paulo da Silva, segundo lugar nos 200 e 400 metros. Também o Silvio Lucas, ficou em quarto lugar no arremesso de peso. Silvano Borel, de Oliveira, primeiro lugar de 1.550 metros. José Carlos dos Santos, primeiro lugar nos 5.000 metros e 1.500 metros também. O Valdeci Inocente, o Valdeci Inocente, essa semana, fez aniversário. Parabéns, Valdeci. E você ficou em primeiro lugar nos 5.000 metros e também em segundo lugar nos 800 metros. E o Alexandre Honorato também ficou em segundo lugar no arremesso, peso e terceiro lugar no lançamento de disco. Então, são através da ADVAR, Associação Amigos de Eficientes Visuais, que participaram desse importante evento aqui em São Paulo e foi ontem, dia 9 de outubro. Então, estamos subindo à tribuna só para parabenizar esses grandes atletas acisenses, atletas com deficiência. Parabéns pelo empenho e dedicação de vocês. Obrigado, senhor presidente. Continua aberta a inscrição. Fim do expediente. Determina o primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à verificação de presença para passarmos para a ordem do dia. Alexandre Cobravense. Alexandre Cachorrão, presente. Dionísio de Gênova. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo, presente. Edson de Souza. Pastor Edinho, presente. Fábio Alex Nunes. Fábio, em alerta verbal, presente. Fernando Vieira. Fernando Vieira, presente. Fernando Sirkia. Sirkia, presente. Gerson Alves, presente. Jonas Campos. Jonas Campos, presente. José Carlos Silva. Carlinhos, presente. Luiz Antônio Ramão. Ramão, presente. Nivaldo Santos. Presente. Rogério Nascimento. Presente. Vinícius Simi. Presente. Viviane Delmasa. Presente. Dionísio de Gênova. Tem, de Gênova, presente. Dando prosseguimento à sessão, determino ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia, da 35ª sessão ordinária, em 10 de outubro de 2022. Projeto de lei nº 111, barra 2022, do vereador Alexandre Cobravense. Dispôs sobre a criação do projeto de atendimento à estimulação neuropsicomotora precoce para crianças portadoras de deficiência no município de Assis. Projeto de lei nº 132, barra 2022, do Poder Executivo. Autoriza o município a perguntar uma área pertencente ao município. Com outras, de propriedade de Alberes Pereira de Lima Rodrigues e esposa, Valquíria Luísa Rodrigues de Lima e da outras providências. Projeto de lei nº 157, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito tradicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 431,083,64, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços. Projeto de lei nº 163, barra 2022, do vereador Gerson Alves. Dispõe sobre denominação da Rua Eduresidencial Vila Bela 3, de Rua Aida Bertoncini, Nápoli. Projeto de lei nº 164, barra 2022, do vereador Gerson Alves. Dispõe sobre denominação da Estrada Municipal compreendida entre o prolongamento da Rua Sebastião Leite do Canto e Avenida Benedito Pires, de Estrada Municipal João Cândido. Projeto de lei nº 188, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito tradicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 301,173,06, junto à Secretaria Municipal da Educação. Projeto de lei nº 194, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito tradicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 450,000, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de lei nº 195, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito tradicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 1,485,000, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. Projeto de lei nº 196, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito tradicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 1,720,000, junto à unidade orçamentária de diversas secretarias. Projeto de lei nº 197, barra 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito tradicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 174,299,86, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, 7 de outubro de 2022. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador Alexandre. Gostaria de pedir para a V. Exª, descolocar o primeiro projeto em discussão, consultar os nobres colegas vereadores para adiar o projeto por duas sessões, por gentileza. Perfeito. O projeto de lei nº 111, barra 2022, de autoria do vereador Alexandre Cachorrão, há uma solicitação de adiamento por duas sessões. Eu consulto os vereadores, aqueles que concordam com o adiamento por mais duas sessões, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o adiamento por mais duas sessões do projeto de lei nº 111, barra 2022. Passaremos agora a discussão do projeto de lei nº 132, barra 2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a permutar uma área pertencente ao município com outras propriedades de Alberes Pereira de Lima Rodrigues e esposa, e esposa Valquíria Luísa Rodrigues de Lima, e da outras providências. Em discussão, concedo a palavra ao vereador Gerson Alves. Sr. Presidente, esse projeto já foi adiado por duas sessões, por haver alguns pontos que precisavam ser esclarecidos, inclusive na última sessão, eu que fui quem solicitou o adiamento desse projeto. Analisando esse projeto com o jurídico da Câmara, ele prevê aí a alteração, essa permuta dessas áreas, e realmente existe um procedimento na Justiça, que houve uma denúncia a respeito do direcionamento da área, que lá está, que a Prefeitura alega que não é um centro de... um CDA, é um centro de microempresas, e a denúncia no Ministério Público é sobre isso, que aquela área lá não poderia ser destinada para se fazer daquela área e um distrito industrial. Mas, analisando o projeto, a permuta se faz necessária para que ocorra abertura de ruas naquele local. Então, se fosse aí para permutar, para construir o próprio empreendimento que a Prefeitura pretende, acho que seria ideal a gente aguardar esse julgamento por parte da Justiça. Mas, como é para uma abertura de uma rua que vai dar acesso àquele local, então, analisando o projeto, eu creio que, independente do que venha a ser feito, acho que não vai interferir em todo esse processo de permuta. É claro que daqui para frente a gente vai acompanhar, ver se vai ser realmente utilizado essa permuta, esse terreno vai ser realmente utilizado para essa abertura de rua, conforme foi o projeto proposto pelo Executivo. Continua em discussão o projeto de lei nº 132, barra 2022. É em discussão. Encerrada a discussão e em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda a chamar de votação. Os vereadores forem favoráveis à aprovação do projeto? Respondam sim. Os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cobravencio. Alexandre Cachorrão, vota sim. Dionísio de Gênesis. Tenei de Gênesis, vota sim. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo, vota sim. Edson de Souza. Pastor Egui, vota sim. Fábio Alex Nunes. Fábio, em alerta verbal, vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira, vota sim. Fernando Sirkia. Voto sim. Gerson Alves, vota sim. Jonas Campos. Jonas Campos, vota sim. José Carlos Silva. Carlinhos, vota sim. Nivaldo Santos. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simili. Sim. Viviane Delmasso. Sim. O projeto de lei número 132, barra 2022, foi aprovado por 14 votos favoráveis. Passaremos agora à discussão do projeto de lei 157, barra 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 431.083,64, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços. Em discussão, concedo a palavra ao vereador Gerson Alves. Senhor presidente, mais para esclarecer, eu fui relator desse projeto na Comissão de Orçamento e Finanças, só para esclarecer à população a destinação desse recurso. Esse recurso é um recurso federal, que vai ser utilizado para o recapiamento de algumas ruas de nossa cidade, trechos da Rua Barão do Rio Branco, da Rua João Pessoa, da Rua Mauá e também da Travessa Mauá. Em discussão, é encerrada a discussão e votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim, os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobravencio? Alexandre Cachorro, vota sim. Dionísio de Gênero? Tenente de Gênero, vota sim. Douglas Azevedo? Douglas Azevedo, vota sim. Edson de Souza? Pastor Edson, vota sim. Fábio Alex Nunes? Fabi, alerta verbal, vota sim. Fernando Vieira? Fernando Vieira, vota sim. Desenvolvimento? Fernando Circa? Circa, vota sim. Gerson Alves, vota sim. Jonas Campos? Jonas Campos, vota sim. José Carlos Silva? Carlinhos, vota sim. Divaldo dos Santos? Sim. Rogério Nascimento? Sim. Vinícius Simir? Sim. E Viviane Delmasso? Sim. O projeto de lei 157, barra 2022, foi aprovado por 14 votos favoráveis. Em discussão, o projeto de lei 163, barra 2022, de autoria do vereador Gerson Alves, que dispõe sobre denominação da rua e do residencial Vila Bela 3, de rua Aida Bertoncini, Nápoli. Em discussão, concedo a palavra ao vereador Gerson Alves. Senhor presidente, só para um esclarecimento, na verdade, esse projeto eu não estou dando a denominação da rua, é só uma regularização que foi solicitada pelo próprio departamento da prefeitura. Existiu aí um certo problema quando foi direcionada às ruas. Então, houve esse problema aí na destinação da rua. Essa foi uma indicação do ex-vereador Valmir Dionísio. Então, agora a gente só está regularizando uma situação que foi solicitada pela prefeitura. Não foi uma indicação minha, apesar que a dona Aida Bertoncini, Nápoli, foi a minha professora de pré-primário no Carlos Alberto de Oliveira. Foi a minha pessoa que, lá atrás, olha só, coincidência, as coisas se encaminham em uma situação muito bacana. Até aquela, a minha professora de pré-primário, que me ensinou meus primeiros, minhas primeiras letras, minha primeira iniciação na minha alfabetização. Hoje, estou aqui participando dessa denominação de uma rua a ela, em sua memória. Então, só salientando que essa denominação é do ex-vereador Sargento Valmir, que está agora regularizando essa situação junto à prefeitura municipal. Continua em discussão. O projeto de lei 163-2022. É em discussão. É encerrada a discussão e votação. Solicito ao primeiro-secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores forem favoráveis à aprovação do projeto. Respondam sim. Os contrários, respondam não. Alexandre Cobravencio. Alexandre Cachorrão, vota sim. Dionísio de Gênesis. Gênesis, vota sim. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo, vota sim. Edson de Souza. Pastor Edinho, vota sim. Fábio Alex Nunes. Fábio em alerta verbal, vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira, vota sim. Fernando Sirkia. Sim. Gerson Alves, vota sim. Jonas Campos. Jonas Campos, vota sim. José Carlos Silva. Carlinhos, vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simer. Sim. E Viviane Delmas. Sim. Sim. O projeto de lei número 163, barra 2022, foi aprovado por 14 votos favoráveis. Passaremos agora a discussão do projeto de lei 164, barra 2022, de autoria do vereador Gerson Alves de Souza, que dispõe sobre denominação da estrada municipal compreendida entre o prolongamento da rua Sebastião Leite do Canto e Avenida Benedito Pires, de estrada municipal João Cândido. Em discussão, concedo a palavra ao vereador Gerson Alves. Seu presidente, como no projeto anterior, esse também é um projeto que denominou essa estrada municipal do senhor João Cândido, no nome do senhor João Cândido, do ex-vereador também, sargento Valmir. Também houve algum problema lá no cadastro da prefeitura, então, precisar acertar essa situação. Então, esse projeto de lei agora é para dar a destinação correta à estrada municipal na denominação do senhor João Cândido. Então, volto a frisar que não é uma indicação minha, é só um projeto de correção no cadastro da prefeitura municipal de Assis. Continua em discussão, projeto de lei 164, barra 2022, em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim. Os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cobra venceu. Alexandre Cachorrão vota sim. Dionísio de Gênero vota sim. Douglas Azevedo vota sim. Edson de Souza. Patrônia de vota sim. Fábio Alex Nunes. Fábio em alerta verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim. Fernando Sirkia. Sim. Gerson Alves vota sim. Jonas Campos. Jonas Campos vota sim. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simino. Sim. E Viviane Delmas. Sim. O projeto de lei 164 barra 2022 foi aprovado por 14 votos favoráveis. Passaremos agora a discussão do projeto de lei 188 2022 de Autoridade do Poder Executivo que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor R$ 301.173,06, junto à Secretaria Municipal da Educação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Douglas. Gostaria que a vossa silência consultasse o plenário, considerando que o projeto 188 e 195 ambos são da Educação, para que possamos discutir em bloco e votar separado. Perfeitamente, vereador Douglas Azevedo. Eu consulto os senhores vereadores e a senhora vereadora sobre o requerimento do vereador Douglas Azevedo de discutirmos em bloco e votar em separados os projetos 188 e 195 por tratados de abertura de crédito adicional junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Educação. Os vereadores forem favoráveis, se permaneçam como estão, se forem contrários e se manifestam. Aprovado. Então, vamos passar a discussão em bloco desse projeto de lei 188, cujo valor já foi mencionado, e o 195, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especificam, no valor de R$ 1.485.000,00, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. Em discussão? Peço a palavra. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Simi. Obrigado, presidente. Eu vou falar rapidamente do projeto de lei número 188, da Secretaria de Educação, que visa abrir um crédito no valor de R$ 301.173.000,00, para a cobertura da quadra. Na verdade, para o início do projeto e da execução da cobertura da quadra. O projeto, como discorre o próprio texto da lei, o valor total da obra é estimado no valor de R$ 740.000,00, e estão fazendo uma solicitação de abertura de crédito, considerando o período que nós temos no ano de 2022 ainda. Então, de acordo com os cálculos que foram feitos, estima-se que a prefeitura vai gastar, nesse ano, o valor de R$ 301.000,00, por início da cobertura da quadra da Escola Angélica Amorim, ali próximo, ali na Rodobanha, próximo do hipermercado que existe. São 325 alunos que estudam naquela unidade escolar. A gente sabe que a cobertura das quadras, na verdade, é uma demanda reprimida da Secretaria da Educação há tempos. E a Secretaria da Educação teve esse olhar e esse cuidado para fazer com que os alunos possam ter um pouco mais de comodidade na prática da educação física. Nós votamos há cerca de duas semanas atrás a abertura de crédito para a cobertura da Escola Guilmar, a Namo de Mello, ali no fundo do Jairão, e agora uma outra escola que será contemplada com a quadra coberta. Então, enaltecer e parabenizar a Secretaria da Educação pela abertura de crédito, visando justamente o conforto dos alunos e também dos professores de educação física. Obrigado, presidente. Peço as palavras, professor. Concedo a palavra ao pedido de hoje, o senhor. Essa é uma demanda que, desde quando nós iniciamos aqui, a Câmara Municipal já tinha feito essa solicitação junto ao Poder Executivo, a Secretaria da Educação, e agora, finalmente, começa-se a iniciar, se desenhar, a construção dessa quadra. Como o vereador Vinícius mencionou, a Escola Guilmar também não tinha uma quadra coberta. Meus filhos, uma filha que estuda na Angélica Mourinho, meu filho também já estudou por lá. E o quanto faz falta uma quadra. A filha do Pastor Edinho também estuda na Angélica Mourinho. E nós sabemos o quanto, a neta da vereadora Viviane também, nós sabemos o quanto faz falta uma quadra para que as crianças possam fazer as suas atividades físicas. É praticamente impossível um professor de educação física hoje desenvolver as suas atividades do jeito que está, vem sendo feito lá na Angélica Mourinho, lá naquela escola. É um espaço muito reduzido, onde as crianças, dentro daquela limitação, a gente vê que elas carecem realmente de um espaço amplo e mais adequado. E também para o professor que dá aquela aula lá para as crianças, tenho certeza que vai ser de grande valia e tudo vai dar certo. Continua em discussão os projetos de lei 188 e 195, barra 2022. Em discussão? Peço a palavra. Concedo a palavra ao vereador Alexandre Cachorrão. Obrigado, senhor presidente. Peço permissão para falar aqui mesmo, apenas para também registrar aqui a importância do projeto. São dois projetos que nós estamos discutindo, um projeto recursos para folha de pagamento, encargos e o outro projeto, que é para a construção da quadra coberta da Angélica Mourinho. Que é uma antiga reivindicação aqui desta casa. Eu, há tempos, desde as outras legislaturas, a gente vinha solicitando, cobrando o Poder Executivo. Essa legislatura agora também, praticamente todos os vereadores aí já cobraram, já levaram essa demanda para a Secretaria da Educação. e então nós estamos votando um projeto hoje, onde a Secretaria pretende dar o início na construção da quadra, que é muito importante ali, não tem uma quadra, para as crianças fazerem as suas atividades físicas ali, as suas atividades sociais, e quadra coberta, isso é importante. Então fica aqui apenas o meu registro e o meu voto favorável a esses dois projetos. Obrigado e reservo o meu tempo. Continua em discussão. Os projetos de lei 188 e 195, barra 2022, em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito ao vereador Gerson Alves que proceda à chamada de votação para o projeto de lei 188, barra 2022. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação deste projeto respondam sim, os contrários respondam não. Alexandre Cabra Vence. Alexandre Cachorrão vota sim. Dionísio de Gênova. Edgênova vota sim. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo vota sim. Edson de Souza. Pastor Edson vota sim. Fábio Alex Nunes. Fábio em Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim. Educação. Fernando Circa. Sim. Gerson Alves vota sim. Jonas Campos. Jonas Campos vota sim. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Nivaldo Santos. Pastor Nivaldo Apedanada vota sim. A educação. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simili. Sim. E Viviane Delmas. Sim. O projeto de lei número 188 barra 2022 foi aprovado por 14 votos favoráveis. Passaremos agora a votação do projeto de lei 195 barra 2022. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim. Os que forem contrários respondam não. Alexandre, cobra vence. Alexandre, quer chamar vota sim. Dionísio de Gênova. Trento de Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo vota sim. Edson de Souza. Pastor Edinho vota sim. Fábio Alex Nunes. Fábio em Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim. Educação. Fernando Sirquia. Sirquia vota sim. Gerson Alves vota sim. Jonas Campos. Jonas Campos vota sim. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Pedernada vota sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simil. Sim. e Viviane Delmasso. Sim. O projeto de lei 195, barra 2022, foi aprovado por 14 votos favoráveis. Passaremos agora a discussão do projeto de lei 194, barra 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especificam no valor de 450 mil reais, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Douglas Azevedo. Considerando que também o projeto 194 e 197, ambos são da pasta da saúde, peço que o senhor pergunte ao plenário que possamos discutir em bloco e votar em separado. Perfeito, vereador Douglas Azevedo. O requerimento do vereador Douglas Azevedo é colocado em votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis, que sejam os dois projetos discutidos em bloco e votado em separado, permaneçam como estão, os que forem contrários e se manifestem. Aprovado o seu requerimento, então passaremos agora à discussão dos projetos de lei 194, cujo valor já foi mencionado, 450 mil reais. E o projeto de lei 197, no valor de 174 mil 996 reais e 86, corrigindo, 174 mil 299 reais e 86 centavos, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão? É encerrada a discussão. Em votação, solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Noves, que proceda à chamada de votação para o projeto de lei 194, 2022. Alessandro Cobrevencio? Pela ordem, vereador, só para alentar que os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim, os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobrevencio? Alexandre Cobrevencio? Alexandre Cachorrão, vota sim. Dionísio de Gênova? Trent Gênova, vota sim. Douglas Azevedo? Douglas Azevedo, vota sim. Edson de Souza? Pastor Edir, vota sim. Fábio Alex Nunes? Fábio, em alerta verbal, vota sim. Fernando Vieira? Fernando Vieira, vota sim com declaração. Fernando Circa? Sim. Gerson Alves, vota sim. Jonas Campos? Sim. José Carlos Silva? Carlinhos, vota sim. Nivaldo dos Santos? Sim. Rogério Nascimento? Sim. Vinícius Simer? Sim. Viviane Delmasso? Sim. O projeto de lei nº 9.4, barra 2022, foi aprovado por 14 votos favoráveis. Passaremos, então, a votação do projeto de lei nº 9.7, barra 2022, e eu solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. O vereador Fernando Vieira havia solicitado o seu voto com declaração de voto. Eu peço que, no final, ele se manifeste a respeito do projeto. Pode ser, vereador? Não, presidente, eu declino. Obrigado. Então, está bem. Então, vamos a votar. Obrigado, vereador Fernando Vieira. Vamos, então, à votação do projeto de lei nº 9.7. barra 2022. Eu solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores forem favoráveis à aprovação do projeto. Respondam sim. Os contrários respondam não. Alexandre Cobravencio? Alexandre Cachorrão, vota sim. Dionísio de Gênova? Trento de Gênova, vota sim. Douglas Azevedo? Douglas Azevedo, vota sim. Edson de Souza? Pastor Edinho, vota sim. Fábio Alex Nunes? Fábio, em alerta verbal, vota sim. Fernando Vieira? Fernando Vieira, vota sim. Fernando Sirkia? Sim. Gerson Alves, vota sim. Jonas Campos? Sim. José Carlos Silva? Carlinhos, vota sim. Nivaldo dos Santos? Sim. Rogério Nascimento? Sim. Vinícius Simil? Sim. Viviane Delmasso? Sim. O projeto de lei 197-2022 foi aprovado por 14 votos favoráveis. Passaremos agora à discussão do projeto de lei 196-2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, para os fins que especifica, no valor de R$ 1.720.000. junto às unidades orçamentárias de diversas secretarias. Em discussão? Concedo a palavra ao vereador Gerson Alves. Sr. Presidente, também para esclarecer à população a respeito dessa destinação, desse crédito de R$ 1.720.000.000, as secretarias que serão contempladas com esse orçamento, a secretaria, o gabinete do prefeito, secretaria municipal de governo, administração, secretaria da fazenda, secretaria municipal de planejamento de obras, secretaria municipal de negócios jurídicos, secretaria municipal de desenvolvimento econômico, secretaria municipal de agricultura e meio ambiente. Esse orçamento, ele visa aí o custeio da folha de pagamento e demais encargos relativos aos servidores das referidas secretarias. Bastante oportuno o esclarecimento do vereador Gerson Alves. Continua em discussão o projeto de lei 196, barra 2022. Em discussão? Encerrada a discussão em votação. Solicito ao primeiro secretário e vereador Gerson Alves que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim, os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobravencio? Alexandre Cachorrão vota sim. Dionísio de Gênova? Tem Gênova vota sim. Douglas Azevedo? Voto sim. Edson de Souza? Pastor Edinho vota sim. Fábio Alex Nunes? Fábio em alerta verbal vota sim. Fernando Vieira? Fernando Vieira vota sim. Fernando Circa? Circa vota sim. Gerson Alves vota sim. Jonas Campos? Jonas Campos vota sim. José Carlos Silva? Carlinhos vota sim. Nivaldo dos Santos? Sim. Rogério Nascimento? Sim. Vinícius Simil? Sim. E Viviane Delmasa? Sim. O projeto de lei número 196 barra 2022 foi aprovado por 14 votos favoráveis. Não havendo mais matéria constante na ordem do dia, nós passaríamos agora para uso da Tribuna Livre, mas não havendo ninguém inscrito, eu consulto o segundo secretário, vereador Fabinho, alerta verbal, se existem vereadores inscritos para explicação pessoal. Não, senhor presidente, nenhum inscrito. Não havendo oradores inscritos para falar em explicação pessoal, nós passaremos a oração do Pai Nosso pelo vereador Rogério Nascimento. Eu solicito àqueles que puderem ficar em pé, por gentileza. Pela ordem, presidente, pela ordem, vereador, gostaria de oferecer esse Pai Nosso para minha irmã de caminhada, minha amiga querida, Cláudia Andriolo. Obrigado, senhor presidente. Oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Obrigado, vereador Rogério Nascimento. Antes de finalizar, eu gostaria de convidar a todos para a sessão solene de entrega de títulos de cidadã cisense à professora Adriane Galo Alcântara da Silva, a realizar-se neste plenário, no dia 14 de outubro de 2022, próxima sexta-feira, às 19h30. Sob a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis encerram seus trabalhos. Tenham todos uma boa noite. Informação com responsabilidade, você encontra aqui.